Olá pessoal, hoje vamos estar dando um passeiozinho aqui na nossa plantação de empim, olha quanto empim tem empim de 3 anos, tem empim de 2 anos e tem empim de 1 ano, que foi o do ano passado que plantamos nas plantações, olha como aqui está tudo fechado de empim, olha isso, o empim de 3 anos, tem pessoas que dizem que ele não amolece mas dá para fazer muita coisa com esse empim, dá para fazer bolo, dá para cozinhar e depois fritar ele, fica uma delícia dá para fazer um caldo e também dá para fazer um beiju, que é o que nós iremos fazer nesse vídeo de hoje, olha isso olha como está tudo fechadinho o empim, e as raízes estão bem grossas, vamos dar uma andadinha aqui depois nós vamos fazer a colheita desse empim esse daqui é o de 3 anos, essa parte toda aqui de empim é de 3 anos, que está bem grande, olha isso esse daqui está com 2 anos, está todo fechadinho, olha isso, não dá para ver nada, só empim, tudo fechado e tem esse daqui que é menorzinho esse está de 1 ano, de 1 ano esse daqui porque ele está menor, olha o empim é abacate olha aqui, eu pisei aqui, aqui já estava todo rachado, quando está rachado assim, é sinal que a raiz está bem grande que está boa para ser colhida, e nós vamos fazer a colheita justamente nesse local aqui, olha isso está tudo rachado a terra vamos arrancar esses pés de empim, para estar fazendo o nosso beiju, e também dá para fazer um bolo delicioso, um bolo de empim, quem não gosta, é uma maravilha, é bom demais e aqui está o empim que arrancamos para fazer o nosso beiju, olha o tamanho do pé e aqui olha quantas raiz que teve, nossa, olha o tamanho vou estar agora tirando eles as raízes e colocando no balde uma gordinha redondinha olha o tamanho dessa raiz tem uma solta tem uma solta que quebrou está ruim de quebrar vou dar uma pausa aqui, quebrar essas que estão muito grandes e já já eu mostro o resultado desse de um único pé de empim, olha isso a quantidade de raiz que tem olha o tamanho dessa raiz 1, 2, quase 3 palmas meu palmo é pequeno, mas tem mais ou menos 2 e pouquinho olha isso que maravilha de raiz todas bem grossinhas, bem grande olha como está aqui essa parte aqui do empim tudo fechado, olha isso aqui piorou a situação tem bastante empim e vou estar colocando no balde e vou levar para começarmos o nosso trabalho vamos lá agora a próxima etapa nós vamos estar descascando os empim e prontinho já descascamos todas as raízes de empim olha o tamanho dessa como está linda agora vou estar cortando ela para triturar no liquidificador eu vou bater ela no liquidificador para ficar em pedaços bem pequenos e depois eu vou passar no pano então ele tem que bater bastante eu vou colocar um pouquinho de água e a água vamos aproveitar para fazer outra coisa vamos lá aqui está os pedaços já pequenos que eu cortei para bater no liquidificador e essa é a quantidade que eu já bati olha como ele ficou ficou bem molinho bem cremoso sem nenhum pedacinho olha isso bem cremoso e sem muita água pouquíssima água apenas o necessário para triturar prontinho já bati todos os pedaços de empim e ficou essa massa aqui consistente bem cremosa como podemos ver agora vamos para a próxima etapa que é passar essa massa no pano vou estar utilizando o pano já higienizado bem limpinho para estar coando essa massa vou colocar toda a massa no pano e vou estar apertando para retirar a água para retirar a água da massa é muito simples como eu falei só é colocar no pano já limpinho e apertando com a mão você vai apertando até retirar a água eu estou colocando essa massa úmida com a água no paninho vou torcendo e vou retirando essa água que eu vou depois tirar a goma ou a tapioca vou deixar sentar de um dia para o outro e vou estar retirando a goma é muito simples e depois que retirar o pano vai ficar assim essa é a massa bem sequinha no ponto de fazer os beijus e olha aí como ficou bem sequinha a massa mas ainda falta uma etapa que é passar na peneira o próximo passo nós vamos estar passando a peneira essa aqui essa aqui eu deixei para fazer os beijus e essa eu deixei para fazer um bolo depois vamos estar fazendo também um bolo de empim é uma delícia vamos aproveitando o máximo de todas essas massas para fazer beijus bolos e tudo mais e tudo se aproveita da água nós deixamos de um dia para o outro para sentar derramamos com cuidado toda a água e coloquei um pano para retirar o excesso um pano de prato só é colocar assim e apertando para estar retirando o excesso da água e se estiver ainda minando água só é trocar e colocar outro pano e aqui está isso aqui é tudo goma ou tapioca e agora nós vamos estar retirando da panela para a peneira olha aí olha a quantidade de goma que rendeu tem bastante goma olha isso acho que dá mais ou menos um litro de goma tudo isso é goma vou estar terminando de tirar ela e peneirar e prontinho já quebrei tudo olha isso tudo isso aqui é tapioca para fazer um beijuzinho maravilhoso prontinho agora vamos estar peneirando a tapioca e olha a quantidade de tapioca que já tem aqui embaixo vou continuar o trabalho e já já eu volto para dar continuidade prontinho já terminamos de peneirar toda a tapioca olha a quantidade que rendeu achei que ia dar meio litro mas pelo jeito aqui tem mais ou menos um litro se não tiver mais agora nós iremos começar a fazer os nossos beijos esse daqui é o de tapioca eu coloco três colheres para ele ficar bem grossinho você só vai fazendo esse movimento até ele ficar todinho na cassarola desse jeito aqui e só aguardar as beiradinhas para virar olha como fica certinho no fundo da cassarola no formato certinho do beiju aqui eu estou fazendo a cassarola no fogão a lenha mas minha avó fazia sempre com uma chapa ela colocava uma chapa em cima da chapa do fogão a lenha para estar fazendo os beijus e faz muito mais beiju do que aqui na cassarola porque vai estar fazendo aqui de um a um e na chapa tem a vantagem de fazer vários de uma vez só e prontinho já está pronto o nosso beiju vamos retirar agora da cassarola e colocando o outro então quando ele estiver soltando da beirada assim é o ponto de virar você colocar a colher aqui embaixo e virar é simples simples aqui é a hora de estar colocando o recheio mas eu vou fazer simples apenas uma vez cada um coloca o seu recheio depois conforme a sua vontade após colocar o recheio isso é dobrar ele assim e fechar mas como ele vai ser simples aqui vai deixar ele redondinho mesmo como esse daqui que já está pronto já está quase no ponto de virar olha aqui já está soltinha mas ainda está mole então vamos aguardar dar o ponto e iremos virar o beiju de massa de empilho vou usar o recheio nesse para vocês verem mais ou menos como é que fica eu fiz um recheio ralei um coco e coloquei um pouquinho de açúcar o açúcar conforme ele vai assando vai derretendo fica uma delícia e prontinho agora é só fechar o beiju e está pronta a nossa tapioca com recheio de coco olha que maravilha é muito simples agora vou deixar mais um pouquinho e já já ele está pronto esses são recheados esses daqui são de massa e esses daqui são sem recheio de tapioca porém sem recheio você pode estar fazendo recheio conforme o seu gosto pode estar fazendo de queijo queijo com presunto pode estar fazendo com leite condensado que também fica uma delícia ou essa opção também de com coco e açúcar fica uma delícia vou dar continuidade ao trabalho e assim que terminar eu volto para finalizar o vídeo vamos lá prontinho aqui está o resultado do nosso trabalho rendeu bastante olha a quantidade de beiju vale super a pena espero que vocês tenham gostado da dica se você não é inscrito no canal se inscreva ative o sininho deixe seu like compartilhe com seus amigos e aguarde até o próximo vídeo um forte abraço e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe se inscreva a canal e aí